O que Harvard e uma arte milenar tem a ver com seu estresse, ansiedade, cansaço excessivo, problemas crônicos, físicos e mentais, insônia, foco e concentração ao longo do dia e dores no corpo, especialmente nas costas? Olá, meu nome é Marcela Bauer, sou treinadora da Quimidiária e seja bem-vinda ao meu programa que vai mudar o seu corpo e sua mente, o Minha Yoga. Você está preparada para ter a vida plena que merece? Uma mente em paz, centrada, que consegue continuar positiva e focada, mesmo nos momentos mais difíceis? Apenas imagine o que significa para você chegar em casa à noite depois de um dia cheio de trabalho, trânsito engarrapado e ao invés de se sentir totalmente esgotada, com o corpo doendo, sem cabeça para nada, ter disposição para curtir sua família, sair com seus amigos, energia para brincar com os filhos e até concentração para ler um livro. Vai relaxando a cabeça e vai sentindo o prazer dessa postura. As posturas de inversão vêm para combater o cansaço, a letargia, trazendo um sangue novo para o cérebro, oxigenando o cérebro. O segredo que torna o Minha Yoga indispensável no seu dia a dia, ele não faz isso por mágica, é pura ciência. O nosso sistema nervoso autônomo é dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático age quando você encontra perigo ou estresse. No corpo, ele gera efeitos como pressão alta, maior nível de açúcar no sangue e aumento da frequência cardíaca, gastando muita energia para isso. Já o sistema nervoso parasimpático faz de tudo para conservar e restaurar sua energia, diminuindo a frequência cardíaca e a pressão arterial. O sistema parasimpático fica ativo quando você se sente relaxado. A correria dos dias de hoje faz com que o sistema nervoso simpático esteja sempre ligado. E estudos indicam que os efeitos desse estresse crônico são os responsáveis por muitos dos problemas de saúde atuais. E como que a yoga entra nisso tudo? Bom, essa que é a parte legal. Pesquisas mostram que praticar yoga reduz a resposta simpática e todos os seus efeitos colaterais e ativa a resposta parasimpática, com todos os seus efeitos calmantes. Através do meu método completo de yoga, você vai ser capaz de aliviar o estresse, reduzir sintomas de doenças como depressão, ansiedade, compulsão alimentar, dores nas costas, insônia e aumentar a capacidade de concentração, ser mais focada, mais concentrada e melhorar a sua qualidade de vida. Então usa a sua prática de yoga para ser a sua válvula de escape do seu dia a dia. Para que você possa descansar desse turbilhão de pensamentos que a gente tem. Min Yoga foi feito para ajudar mulheres totalmente iniciantes, de todas as idades e todos os tipos de corpos. Ou seja, é super fácil de fazer, mesmo que você jure para você mesma que você não é flexível. Então independente se você só sobe isso, já está ótimo, a gente já está fazendo o trabalho que a gente precisa. Percebe mais uma vez essa força que você já criou, que você mesmo desenvolveu com o peso do seu próprio corpo. Para fazer todas as aulas do Min Yoga e ter resultados que vão te acompanhar para o resto da vida, você só vai precisar de 36 minutinhos do seu dia. Provavelmente é menos do que você gastaria se arrumando e indo para o yoga. E você vai estar em ótimas mãos, pois a Marcela tem vários anos de experiência no yoga, viajou o mundo todo atrás de conhecimento e já ajudou centenas de alunas em seu estúdio particular. E aí, bora começar? E aí, bora começar?